Plantas fáceis de cuidar são perfeitas para o nosso jardim, algumas delas ainda dão flores, hoje eu trago algumas opções, começando com esse lírio da paz maravilhoso, tem essa folhagem muito ornamental e linda e esse brilho impecável, é uma planta de fácil cultivo, você pode plantar através da divisão de doceira, que vai ficar lindo, gente, esse daqui está na jardineira e está maravilhoso, dá essa floração, é uma floração que traz harmonia para o nosso lar, para o nosso ambiente onde ele está, o lírio da paz é uma planta que ajuda a purificar o ar e fica lindo, gente, é uma planta que gosta de umidade e está com esse botão maravilhoso, olha só que fofo, começando a desenvolver para poder abrir, o lírio da paz é uma planta tão versátil que você pode cultivar do lado de fora na sua varanda e também tem a opção de cultivar dentro de casa que vai muito bem, porém não é uma planta que tolera sol. Outra fácil de cuidar, gente, é a vinca, é uma planta de muito fácil cultivo, fica linda para a gente ter no nosso jardim decorando e tem essas flores maravilhosas e perfeitas, eu tenho essa daqui nesse tom de rosa com esse meio branco, gente, que tem esse detalhe no meio, perfeição pura, olha como é a folhagem dessa planta, parece até de plástico, muito bonita, é uma planta que tem uma folhagem perfeita, é uma planta, gente, que pega através de galho, pega por semente também e fica linda demais, essa daqui é uma opção que você pode cultivar na meia sombra e também a sol pleno, se você quer ver essa planta florescer, ela precisa de bastante sol e também o solo úmido, é uma planta maravilhosa, essa fica linda para estar aí decorando o nosso jardim, tem várias cores das flores de vinca, ótimas opções. O antúrio também é uma plantinha ótima para você cultivar, é muito fácil, gente, de cuidar dessa planta, tem essa folhagem belíssima, em formato de coração, olha que coisa mais linda e um brilho maravilhoso. É uma planta, gente, super simples, a muda é feita através da divisão de toceira e essa daqui é a floração dessa planta, essa parte de fora é uma bráctea, que é uma folha modificada e a parte da flor, gente, é essa daqui do meio, mas para mim é um conjunto, mas a flor mesmo é essa parte aqui que parece uma espiga de milho, como vocês podem ver tem até umas bolinhas em volta nessa hastezinha. Olha só que floração mais incrível que essa planta tem, tem a folhagem com brilho maravilhoso, parece que está sendo de plástico, gente, olha só que perfeição que é essa planta. Para manter esse brilho, gente, quando eu vou fazer a rega, eu jogo bastante água nas folhas, essa daqui também é uma planta que gosta bastante de umidade para poder ficar lindo. É uma planta, gente, que aqui eu cultivo pegando o solzinho bem de leve da manhã, se essa planta pegar sol, ela vai queimar as folhagens, então tem que ter bastante cuidado, ou você cultiva na sombra com bastante claridade. Para finalizar, eu finalizo com esse beijo vermelho maravilhoso, olha que esplendor que é a floração dessa planta, gente. É uma planta de fácil cultivo, as mudas a gente faz através de galho, fácil de cuidar, super simples, não é nada exigente e fica essa maravilha. É uma planta que dá flor quase o ano todo e fica esse espetáculo. Essa daqui, gente, também é uma opção de planta que gosta de umidade. Para você mantê-lo bonito, precisa estar com o solo úmido, porque senão ele vai murchar. Então você tem que tomar esses devidos cuidados. Essa daqui é uma planta de sombra para você ter aí no seu jardim, que vocês vão amar, gente. Olha que lindeza. Eu espero que vocês tenham gostado, deixem aí o seu joinha se ainda não deixou. Te convido, se você não é inscrito, a se inscrever aqui no canal e até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau!